Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Olha só, chegando aqui no canal, hoje eu quero mostrar pra você é algo que a gente fala sobre anúncios pagos na internet, tá? Eu quero mostrar pra você uma plataforma, um site na verdade, né? Que facilita muito pra você conseguir a UTM de parâmetros, tá? O que que seria isso? Pra você conseguir rastrear as suas compras, tá? Exatamente isso. A gente sabe que em muitos momentos hoje aí, mesmo com Pix, o API de conversão, tudo certinho, bonitinho, instalado, às vezes acontece do gerenciador não marcar aquela venda, né? Você fez uma venda hoje, foi lá olhar, saiu, não marcou nada, no outro dia também não marcou nada, saíram duas vendas, marcou uma, fica tudo ali. Então, com esse site aqui, você vai conseguir rastrear, indo lá na tua plataforma, pois, e visualizando qual foi o produto que saiu, qual a venda que foi concluída, tá? Então, ajuda você a rastrear de uma forma bem legal. É um site bem simplesinho, é o mais simples que eu encontrei na internet pra poder trazer pra vocês e mostrar, tá ok? Então, logo mais, após a vinheta, a gente vai falar sobre. Vamos lá. Muito bem, muito bem, pessoal. Chegando agora aqui no canal, se inscreve. Já vou convidar você, já vou te pedir pra você clicar no botão vermelho e se inscrever, porque aqui a gente fala muito sobre marketing digital, renda extra, automações e marketing digital, tá? Eu sou o Osmar Kolda e vou agora mostrar pra você qual que é esse site, pra que que serve, qual que é a finalidade e eu sei que vai te ajudar, tá? Por isso, já deixa um like e vamos lá. Olha só, primeiro eu vou na tela, vou abrir uma conta de anúncio pra mostrar pra você do que que eu estou falando, como que vai funcionar e depois eu quero já mostrar pra você um site paralelo que muitos gestores de tráfego, com muitas pessoas que anunciam, usam para criar as UTMs e parâmetros e vou mostrar depois, já em seguida, sem enrolação, o site que vai facilitar a tua vida e vou mostrar na prática como que eu faço pra colocar lá nos meus anúncios, tá? Então, vamos lá pra tela. Muito bem, pessoal, muito bem. Estou aqui na minha conta de anúncio, tá? E já vou abrir aqui um anúnciozinho aqui, só pra mostrar pra você do que que eu estou falando. Deixa eu só ver se é, não sei qual dessas contas aqui que tá, que foi que eu já coloquei aqui, mas eu vou mostrar pra você, tá? Vamos lá. Aqui embaixo, pessoal, onde que você vai colocar, né, a tua URL do teu site. Pessoal, ó, que quando você chegou aqui na URL do teu site aqui, ó, você vai colocar o teu site, tá? Como que nesse caso aqui, pra esse caso aqui, como eu estava fazendo o teste, eu acabei não colocando as URLs e parâmetros aqui, tá? Mas eu tenho sim já colocado e já vou mostrar pra você aqui como que fica, tá? Olha só, pessoal, olha só. Então, aqui, ó, já cheguei aqui numa outra campanha, tá? Uma outra campanha que eu tenho, que é o mesmo anúncio, mas nessa aqui eu já coloquei os parâmetros, aqui, os parâmetros aqui que já estão colocados aqui, né? Então, olha só, o link é aquele mesmo, mas tem um monte de outras siglas aqui, como source, Facebook, UTM, médium, anúncio na plataforma, tal, 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 tá? E como que faz isso aqui? Isso aqui, depois, quando eu for lá na plataforma que eu vendo, no caso que você vende, Hotmart, Keyify, Kivano, Dopus, Monetize, Eduz, qual a plataforma que você utiliza? Quando você for lá visualizar nas vendas, vai aparecer marcado qual produto que vendeu e com a tua UTM marcada lá, pra você conseguir visualizar, tá? Então, muito bem, olha só como que fica aqui. Agora eu vou mostrar pra você quais são os sites que você precisa pra criar isso aqui, tá? Muito bem, pessoal, olha só, estou aqui na Keyify, na plataforma aqui, pra mostrar pra você o seguinte, quando a venda acontecer, ela vai estar aparecendo aqui embaixo, tá? Com um número, um código de parâmetro, tá? Pra você se identificar qual foi o produto que saiu venda, da onde ele veio, foi Facebook, se foi de outra rede social, de onde você está anunciando, do YouTube, de outra e qualquer rede social, você vai estar conferindo, quando você tem a UTM ativada, vai estar aparecendo aqui nas vendas na tua plataforma, por exemplo, aqui é da Keyify, como exemplo, tá? Aqui, nesse caso aqui, pessoal, não está marcando, tá? Porque é uma mensalidade, é um produto de mensalidade que eu tive, que eu tenho aqui. Então, nesse caso aqui, eu não ativei e não está sendo colocado, mas é aqui que funciona pra vocês, tá? É assim que vai aparecer. Agora, então, vamos lá mostrar um site similar, que muitas pessoas utilizam, e um bem simplesinho pra você já começar a... Bom, muito bem, pessoal. Esse aqui é um site, pessoal, esse aqui é um site, você pode pegar esse link aqui, ó, tá? É um site que muitas pessoas aí no marketing utilizam pra criar seus parâmetros, tá? Então, assim, ele é um site aqui muito interessante, até porque, claro, muitas pessoas usam aí no marketing digital, você pode estar usando ele, mas você usa aqui, tá? E aqui, você vai colocando aqui o nome do site, aqui já diz, tá? A ID da campanha, né? Anúncio, a origem da campanha, aqui, ó, por onde que está indo? Pelo Facebook, por Google, por qual método que vem? Meio de marketing, tá? Então, aqui, nome da campanha, termo da campanha, uma palavra-chave, você vai colocar aí, conteúdo da campanha. E você monta a tua UTM aqui, dentro, por aqui, tá? Aqui tem mais exemplos, mais informações de exemplos para cada parâmetro, tá? Então, você dá uma olhadinha aí, eu vou estar fazendo um outro vídeo usando essa outra plataforma. O intuito nesse vídeo não é mostrar essa aqui, e sim uma mais simplesinha aí, que vai ser bem simples pra você começar a usar hoje mesmo, tá? Sem contar que ela é mais aprimorada, ela é muito mais sofisticada, essa plataforma aqui, tá? Então, essa fica pra um próximo vídeo, por isso, já te inscreva pra você visualizar e receber as dicas sobre essa plataforma aqui. Mas aquela que eu tô falando, pessoal, vamos lá direto, então, é essa aqui, ó, tá? Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo pra você. Olha só que limpa, que simplesona que ela é, tá? É o gerador de sites e parâmetros aqui, tá? Então, o que que tu vai fazer? Simplesmente aqui, eu já coloquei um modelo aqui, eu já criei, coloquei aqui a minha página de vendas aqui, ó, tá? Você tem que colocar com HTTPS, tua página de vendas, você coloca aqui. Aqui, aonde que você tá divulgando? Se é TikTok, se é Facebook, se é Instagram, se é Google. Qual que é a plataforma que você tá usando pra vender, tá? No caso, e o nome do teu produto que tu tá colocando pra vender, o nome do teu produto aqui. E, simplesmente, você vai clicar aqui em gerar parâmetros, olha só. Olha como é simples, você vai clicar aqui, ó, deixa eu só atualizar aqui, porque faz tempo, eu acho que tá parado. E aí, ele não, olha aqui, ó, aqui tá limpo agora, então, ó, você vai vir aqui, vai colocar um site. No caso, o HTTPS, deixa eu pegar algum site aqui, ó, como é, por exemplo, H aqui, pessoal, HTTPS, S, barabara, dois pontos, subindo, vendas, com ponto, ponto, BR. E eu vou colocar aqui, ó, origem, um exemplo, tá? Aqui já diz, ó, nesse, pra esse caso aqui, é Facebook, mídia, área de campanha, conjunto de anúncio e tal, aqui é onde que você tá vendendo, né? Qual que é a campanha, você pode tá colocando o nome da campanha também, o conjunto que é, no caso aqui, vendas, é, é, vendas 01, que o IFA, eu vou saber o que é esse produto. E aqui, eu posso tá colocando aqui, ó, aqui já diz, ó, produto, código promocional, exemplo, já tá escrito aqui, vestido. Eu vou colocar aqui, é, o Zap Marketing, que é uma ferramenta que eu vendo, tá? Zap Marketing, tá? Vai assim mesmo. E você vai clicar aqui, ó, em gerar parâmetros, pronto, ó, ele já gerou. Esse link aqui, pessoal, esse link aqui, você vai copiar ele, tá? Vai copiar esse link aqui, ou clica aqui em copiar parâmetros, e vai colocar lá no teu, no link, lá onde tu coloca no teu anúncio, lá no lugar do teu site, da página de venda, você vai colocar esse link completo, todo esse link que gerou aqui. Você vai clicar em copiar e colar lá, e aí ele vai começar a ir a, fazer um rastreamento melhor pra você ir na tua página e conseguir encontrar de qual venda que saiu, qual foi aquela venda que saiu no teu gerenciador de anúncio, da onde ela veio, e qual é a venda que saiu, tá? Então, você vai conseguir ter um acompanhamento muito legal fazendo esse procedimento aqui, tá? Vou estar deixando aqui na descrição o site pra vocês aí, tá? Ou melhor, vou fazer melhor, pessoal. Você vai me chamar lá no meu Instagram, assim, você já vai acabar indo lá no meu Instagram, vai acabar conhecendo, me chama no Instagram, vou estar deixando o meu Instagram aqui na descrição, me chama lá no Instagram, e eu mando o link pra você, tá ok? Muito bem, muito bem, então, pessoal, espero que você tenha entendido aí, tá? E se você quer esse site, quer fazer isso daí, já vai lá no meu Instagram, me siga, tá? Primeira coisa, tem que seguir, porque não consigo receber mensagem sem que as pessoas não sigam. Então, você vai lá, me segue, e já manda um direct pra mim, solicitando lá, a UTM Parâmetros, coloca lá, solicita, eu quero, eu gostaria, quero, né, o site da UTM Parâmetros, e eu vou te mandar o link pra você usar aí, tá ok? Beleza? Então, fico por aqui, grande abraço, até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho